Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Laís Cake Design e hoje eu trouxe pra vocês esse bolo famoso aquário pela primeira vez eu fiz em homenagem a vocês que nós somos 118 mil aqui na família do YouTube. Os dois são bolo e eu mostro como que eu faço toda essa estrutura com técnicas diferentes, mas são simples de fazer e bem fácil que vocês conseguem reproduzir aí na casa de vocês também. Então bora lá pro vídeo aprender essa lindeza! Comecei com o bolo de baixo, eu já montei ele no cake board de MDF e esse meu bolo tem 20 centímetros de diâmetro, é uma massa de baunilha manteigada eu achei arriscado fazer com pão de ló, a manteigada tem mais estrutura então eu fiz assim e coloquei três camadas de recheio são duas de recheio alpino e a do meio de bombom que os dois recheios eu já ensinei aqui no canal, são os dois últimos vídeos então se vocês quiserem pegar a receita, só ir lá dar uma olhadinha coloco o pega-balão, aí eu coloquei quatro na lateral e um no centro coloco por cima um disco de isopor no mesmo diâmetro do bolo o furinho que eu fiz naquele disco é pra passar o topper que eu vou espetar, tá? e pra ficar mais seguro esse bolo, eu fiz uma blindagem bem fininha só com cobertura fracionada eu usei meio amargo, mas qualquer cobertura dá certo é só pra fazer mesmo uma blindagem e deixar esse bolo mais firme mais bem estruturado, sem dar dor de cabeça então eu preferi fazer dessa forma venho raspando aí o cake board pra tirar todo o excesso da cobertura e pronto, aí coloco já o chantilly eu fiz aí com chantilly mas pode ser chantilly também uma cobertura que vocês acharem melhor e o meu chantilly já está hidratado da forma que eu ensino vocês aqui no canal coloquei um pouquinho de chantilly em cima colei o disquinho de isopor e agora sim eu venho preenchendo toda a lateral o meu chantilly eu gosto de hidratar com leite condensado e eu coloco até ele ficar cremoso, lisinho, sem furinhos porque os furinhos é sinal de que ele está ressecado ainda então coloca leite condensado ou pode hidratar com o que você achar melhor leite, o próprio chantilly líquido o que você preferir até ele ficar numa textura lisa tem vários vídeos aqui no canal onde eu decoro bolos e eu mostro mais detalhado esse processo passei uma espátula a minha é da Blue Star só para dar esse efeito mas se você não tiver uma faca de serra aquelas facas de pão também faz esse mesmo efeito, tá? não coloquei na parte de cima porque eu vou fazer a parte azul aí em cima então não precisei não se preocupe em gastar chantilly a toa se você for fazer duas cores como vai ser nesse caso que eu vou fazer aí passa bem a espátula até ficar lisinho como a gente gosta e venho agora com a cor azul para fazer o efeito vazado então eu preenchi toda a parte onde fica o cake board ali toda aquela parte de baixo e venho subindo fazendo esse espiral na parte de cima sim eu preencho bem onde vai ser a quina do meu bolo e coloco o chantilly na parte de cima esse rosa e esse azul eu tingi com corante em gel e coloquei pouquinho corante para ficar nesse tom mais clarinho passo a espátula aliso bem a parte de cima não me preocupei muito com as quinas porque eu queria uma quina imperfeita mesmo então eu aliso bem sempre começo pela parte de cima e aí depois com a espátula lisa sem textura delicadamente com a mão bem leve eu vou passando na lateral e é importante colocar pouco chantilly para esse trabalho porque quando você passa a espátula ele vai se unindo ele vai sentando e vai se unindo então passem pouco chantilly para poder ficar com esse efeito vazado senão vai ficar tudo unido fica ao contrário e aí pronto alisou pego aquele truquezinho que eu sempre faço nos meus bolos eu já ensinei vocês aqui também a pontinha do garfo de uma colher faz aí o trabalho de espiral na parte de cima se você não consegue alisar muito o bolo esse é um efeito que fica lindo e disfarça bem corante rosa e marrom esse bico pitanga aberto pequenininho eu fiz essa cor mais fechadinha do rosa sempre que você quiser fechar mais o tom da cor coloca um pingo de corante marrom que ele vai fechar e vai ficar um tom mais seco tá e aí eu faço as mini rosetinhas para dar o acabamento eu acho que fica muito delicado amo esse efeito estou utilizando aí o pó de decoração pérola que é o glitter da mago e com a bombinha de ponta cabeça sem o caninho de dentro eu vou depositando esse brilho em todo o bolo caprichei mais na frente porque não era encomenda eu fiz mais para o vídeo mesmo e como esse pó é caro então eu só caprichei mesmo aonde ia aparecer mais chocobol que eu coloco tinjo né de pó perolado para ficar bem bonitinho coloquei em todas as florzinhas e aí estou babando já no meu bolo 118 mil eba coloquei aí no centro do bolo naquele furinho naquele furinho que eu tinha feito ajudei com um palitinho de churrasco e pronto que esse caninho aí era daqueles de pirulito mais grossinho então por isso eu fiz com o de churrasco antes para não rachar aí o meu chantilly peguei o aquário esse daí é de vidro que eu estou utilizando mesmo e marquei ali aonde ia ficar o diâmetro né depois toda essa parte marcada que vai ficar para dentro do aquário eu coloquei de pérolas achei que ficou um luxo só e aí a felicidade da criança né gente agora o fio de fada famoso que me deu trabalho para achar se vocês me acompanham lá no instagram viram a saga que foi para encontrar esses dois itens né o aquário e esse fio de fada mas graças a deus eu achei e é lindo demais gente são fios de led é um fio é um fio na verdade de led meio aramado esse fio com micro luzinhas é lindo muito lindo e aí eu colei a parte da pilha na com durex ali na parte de trás aonde eu vou colocar esse aquário coloquei na parte de trás para ele não aparecer tá e como esse fio de led ele é meio aramadinho eu consegui dobrar a pontinha aí olha para dentro para ele não ficar saindo na hora de eu encaixar então é bem tranquilo essa parte tá dou uma ajeitadinha para colocar o topo dentro né e atenção da pessoa gente mas no final dá certo a gente respira fundo e vai né com fé em deus em nome de jesus a nossa arte tem que dar certo né e aí coloco lá em cima da marcaçãozinha que eu tinha feito antes apoio a pilha ali em cima do bolo e pronto ai gente ficou lindo demais olha tô babando até agora ai que lindeza gente imagina esse bolo decorado para natal que coisa linda e agora o bolo de cima esse eu fiz com 15 centímetros e eu fui na fé em deus montei em cima num disco de isopor porque eu não tinha cake board desse tamanho o que eu indico vocês é fazer num pratinho aí né num cake board enfim que seja mais ou menos do mesmo tamanho do diâmetro do bolo para não ficar aquele prato sobrando na lateral que eu particularmente acho meio estranho então por isso que eu montei no isopor porque eu cortei esse isopor próximo do diâmetro desse meu bolo entendeu entendeu agora dava para comprar aqueles pratinhos se você também não tiver cake board de MDF aqueles pratinhos de plástico mais grosso para colocar no bolo de baixo e no bolo de cima aqueles de papelão mais firme dá para colocar porque aí você compra no tamanho certinho né do bolo como aqui foi feito só para gravar o vídeo eu não transportei esse bolo ficou em casa mesmo eu coloquei no disco de isopor e foi deu certo o importante é vocês testarem aí caso vocês queiram fazer esse tipo de bolo pegou uma encomenda testem em casa antes para que vocês peguem a manha e que dê certo tá mas não tem mistério é como se fosse um bolo de andar a liso esse daí eu fiz com chantilly branco que eu quis mais neutro na parte de cima então eu alisei todo com chantilly branco e eu não passei a blindagem a camadinha de chocolate porque como ele ia ficar em cima não ia pegar peso nenhum então não teve necessidade tá mais o espiral ali de novo com a pontinha da colher e aí estou mostrando para vocês a textura para a gente fazer esse trabalho tem que ser um chantilly mais molinho um pouquinho do que o que a gente usa na cobertura tá com a pontinha de uma colherzinha pequena vai depositando e arrastando fica lindo esse efeito eu acho muito fofo para qualquer data tá para homem para mulher para criança para chá de bebê chá revelação combina super só vocês escolherem a cor aí fica lindo demais bem delicadinho brilho pela casa inteira taquei brilho nesse daí também e agora o pó perolado e o glitter que foi o que eu utilizei nesse branquinho pó dourado e um pouquinho de álcool de cereais passa pincelzinho e faz toda a bordinha do bolo esse efeito também eu acho lindo demais amo um dourado né gente ai brilha tudo de bom e aí preenchi toda a borda agora para ficar mais firme mais seguro eu coloquei uma fita embaixo do bolinho que vai ficar em cima então já colei direto ali no aquário para apoiar caso vocês forem vender esse bolo ou tiver que transportar transportem eles separado transporta o de baixo já com o aquário em cima e o de cima você leva separado no local da festa coloca e aí pode colocar com uma fita banana com uma fita mais grossa só para ele ter essa segurança tá no bolo no local da festa não vai ficar andando para lá e para cá vai ficar paradinho na mesa né então não tem problema mas é só mais mesmo para uma segurança e aí estou colocando o restante do topper e olha o resultado gente que lindo que ficou eu fico que nem criança besta né gente eu fico deu até vontade de chorar até agora eu olho para ele e fico babando nesse bolo de tão lindo que ele ficou pessoalmente ficou mais lindo ainda é muito amor eu amo essa profissão amo fazer bolo amo ensinar vocês e aí mais de pertinho como ficou incrível nossa ficou lindo eu queria algo bem diferente eu achei que ficou muito legal e fiz nas cores do meu logo que é rosa azul e branco coloquei o toque de dourado que faz toda a diferença né e aí gente vocês gostaram eu estou apaixonada demais estou morrendo de dó de cortar mas é claro que eu vou cortar para vocês verem o bolo por dentro e se vocês ainda não me conhecem lá no instagram vão lá para acompanhar o meu trabalho arroba laís cake design contem para mim o que vocês acharam se vocês tiverem dúvidas também aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder vocês tá bom então bora lá cortar essa lindeza né ai que dó mas a gente vai comer a hora da verdade eu fui na fé gente e cortei o bolo aí em cima mesmo mas eu aconselho vocês a retirarem o bolo para poder cortar que fica bem mais fácil cortei essa primeira fatia depois eu tirei o bolo para finalizar os cortes esse primeiro bolo eu fiz com massa manteigada de baunilha recheio de mousse de doce de leite abacaxi e crocante de amendoim em breve vai estar aqui no canal para vocês e o segundo bolo tem o disquinho de isopor aí lembram mas é bem tranquilo de cortar com ele porque ele é fininho porém se vocês venderem o bolo assim avisa o cliente que tem um disco de isopor ali para ele ficar ciente quando for cortar e retirar antes de servir os convidados tá bom esse segundo bolo também ficou sensacional esse recheio ficou maravilhoso gente com todo o meu carinho recebam essa fatia no seu coração muito obrigada por acompanhar a gente aqui no canal se vocês gostaram deixe o seu like se inscreve no canal se ainda não for inscrito compartilha com seus amigos e aí nos grupos e ative o sininho das notificações para receber sempre o nosso conteúdo em primeira mão muito obrigada por todos vocês que estão sempre aqui comigo que me acompanham que admiram o meu trabalho sem vocês nada disso seria possível então só gratidão Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau